Porra é essa, velho? Esse moleque, esse daqui tá na rage, Pietra. Não se ofenda com essas palavras idiotas aqui. Não, você sabe que dificilmente alguém consegue me ofender. Cara, eu não vou nem ler. Eu nem ler aqui, que é pera de tempo. O SP English, o cara tá na rage. Tomou um golpe de 120 mil reais da menina que ele namorou. Ela fingiu que era conservadora e não era porra nenhuma. Ah, um cara que veio aqui? É. Nossa, ai, esse cara outro dia fez uns stories falando do meu nome ainda. Por quê? O que ele tá falando? Cara, olha só. Nossa, interessante você trazer esse caso. Esse moleque começou a me turbinar, me manda um monte de inbox. Preciso de dar tua ajuda, preciso de tua ajuda, porque minha ex me deu um golpe de 100 mil reais. E ela vai se fazer de conservadora, eu sou cristão. Aí eu caí. Porque minha vida não é fácil. Minha vida, assim, eu tenho filha e eu dou muita atenção pra minha filha. Eu trabalho igual uma desgraçada. Graças a Deus, aliás. Desgraçada não. Trabalho muito, graças a Deus. Eu vou na academia. Minha vida é muito cheia, eu não tenho tempo pra parar e ficar vendo o que o fulaninho tá chorando. Bom, e tanto fez que eu fui lá ver o caso dele, eu entrei e vi ele no perfil dele fazendo vários vídeos sobre... Aliás, bem lembrado, porque eu vou processar ele. Eu printei ele... Você vai processar esse cara? Eu vou, eu gravei a tela, porque ele, no perfil dele, ele fez um post falando mal de mim, porque eu não dei atenção pra ele. Não, o cara não vai nem falar. Ok, entra, liga não, ele é autista, ele não sabe das coisas. Ah, mas desculpa, isso aí... Essa coisa, eu sou autista, não dá... Desculpa, isso aí não é desculpa pra levar o caratismo. Vai tomar outro processo. Vai tomar processo. E agora eu não posso fazer mais nada não, velho. Porque aí vai vendo. Aí o que que acontece? Ele começou a me turbinar... Eu tenho as mensagens até hoje dele, eu printei tudo. Eu entro no perfil, e aí ele falou assim, não, por favor, ouve a história. Eu falei, tá, vou lá entender a história. Ele contou toda aquela história da menina, que a menina enganou ele. Aí ele casou com a menina em duas semanas. Ela falou que tava grávida e não tava. Daí ela enganou... É, é, é um bagulho bizarro. Cara, aí eu peguei... E aí ele se dizia cristão. E vitimista, vitimista, assim... Ah, porque ela se aproveitou, porque eu sou autista. Ela se aproveitou pra me dar um golpe, nananana. Bom... Dá um golpe pra você que, assim... Ele filmou ela desde o começo. Tipo, ele percebeu que ela tava errada. Ele quis continuar, porque ele é imbecil, desculpa. Aí ele pegou, começou a me atrasanar. Porque você precisa fazer alguma coisa, precisa expor ela, nananana. Cara, pra eu expor uma pessoa... Tipo assim, esse cara foi um fato isolado. E foi um print de stories que eu fiz. Deixa eu pegar um caso e expor, assim... Cara, eu paro a minha agenda. Eu vou lá sair uma coisa muito grave, que vai ferir gravemente a moral da sociedade. Entendeu? Não é o cara que tá achando o quê? Eu vou ficar indo em picuinha de uma mulher. O que eu acho que eu não tenho que fazer? Ele tá te exigindo esse tipo de coisa. Me exigiu. E ainda ele ficou bravinho comigo, porque ele ficou me falando tudo isso. E eu falei assim, mas vem cá. A menina te deu o primeiro golpe. Primeira coisa. Se você é cristão, você não vai morar com uma menina que você não conhece em duas semanas. Você conheceu uma menina em duas semanas que você foi morar com ela? É, foi o que eu falei pra ele quando ele veio aqui. Eu falei, e outra coisa? Que tipo de cristão é você? Que você engravidou uma menina sem estar casado? Porque diz, cubão, cristão, vive a castidade. Mas aí ela manipulou ele com a Bíblia. Você acredita? Ah, cara, mas esse cara tem que se lascar mesmo, porque ele é muito burro. Eu não sei como que ele acreditou nela, mas ele acreditou, velho. Ai, eu sou autista. Grande porcaria. E nem o Paulo Cogos, que tem Asperger, cai numa dessa também. O Cogos não cai numa dessa, não. Não, jamais. O Paulo Cogos, jamais. Paulo Cogos, ele dá um nó nessa mulher. Ah, meu Deus do céu. Aí esse cara vem se fazer de coitado. Mas ela se aproveitou porque eu sou autista. E agora, não sei o quê. Falei, mano, tipo, olha palhaçada. Como é que é o nome dele mesmo? Vou até ver. O SP English. O Leonardo, o que acontece, Pietro? Se você assistir o episódio que a gente gravou com ele aqui, é que são duas horas. Eu vi que ele tinha menino aqui, sabia? Mas ele veio aqui, contou a história dele. E eu falei, cara, mas que história é essa, mano? Então, aí ele conta uma coisa que amarra na outra e a história dele é muito complicada. Ele realmente, ele realmente não tinha noção do que estava fazendo. Eu não acho que você tem que te cobrar nada. Até porque é o seguinte, todo dia também as pessoas me mandam lá o caso. Ah, eu também sofri falsa acusação. Ah, eu também sofri alienação. Cara, eu não sou advogado. É. Para eu te dar uma orientação jurídica, eu perco o meu tempo estudando o que te falar. Entendeu? Chega o meu advogado. O que eu posso é saber te indicar algumas pessoas. Entendeu? Eu posso fazer. Eu não tenho como te ajudar juridicamente. E também não vou... Por exemplo, no caso dele, ele queria expor a menina mesmo. Não vou fazer um negócio desse. Tanto que eu vou... Eu não quero... E assim, claro, essa menina é uma sem noção, uma desculpa, uma de péssima categoria. Agora, ele não está muito longe não, entendeu? O que é isso? Um homem que se diz homem, cristão ainda, se fazia de coitadinho, de se vitimizar. Ele tinha acabado de se converter. Estou falando, a história é complicada. Ele tinha acabado de se converter. Ele não queria nada daquilo. Só que aí a menina chegou com a própria Bíblia. Como é que ela justificou dormir... Uma passagem no livro de Reis, ela falou. E ele acreditou. Só que é o seguinte, ela nunca engravidou dele. Nunca. Ela mentiu nesse daí também. Ela mentiu. Então assim, ele fez muita cagada. Só que ela mentiu, mas vem cá. Tá errado. Em duas semanas, ela já mentiu a primeira vez. Ela mentiu a primeira gravidez em duas semanas, morando junto. É. E aí, você pega... Aí, ao invés de falar tchau, você é mentirosa, você vai lá e casa com essa mulher. Não, o que aconteceu? É uma sugestão de... Cara, é um bagulho bizarro. Parece Hollywood. Nossa. Não é nem novela da Globo. Ela mentiu que estava grávida. E ele tinha sido um moleque que cresceu sem pai. Foi alienado também. E uma das promessas que ele tinha feito, que ele contou pra ela, é que ele nunca ia se separar. Caso ele tivesse um filho. Porque ele também cresceu sem pai e não queria que o filho dele passasse pelo mesmo. Ele falou isso. Olha, eu não vou me separar. Meu filho vai crescer tendo pai. Vai saber quem é o pai dele e tal. O que ela fez? Mentiu que estava grávida. E aí, o que ele fez? Casou. E aí, o que ele fez depois? Ele não fez um teste? Ele não pediu um teste? Não! Ele não fez um teste, velho. Mas, Júlio, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Bom, tá na mão da Pietra, velho. Se ela quiser te processar... Quando ele começou a me falar essas coisas, aí eu já falei assim, eu nem respondi. Eu falei assim, tá, mas você não percebeu. Aí ele... Eu não falei mais nada. Ele começou a ficar bravinho. Aí ele fez um vídeo me xingando, falando que eu sou falsa cristã, falsa conservadora. Falsas cristã. Ah, tem dó. Ah, ele fez isso? Que os falsos... Ele falou de mim, falou de mais umas três pessoas que não ajudaram ele, que são falsos cristãos, falsos conservadores. Xingou a gente até. Ele vai tomar. Vai tomar, lógico que vai tomar. Meu advogado tá bem ocupado agora, mas dá umas duas, três semanas, vai ter. É, cara, sinceramente... Vai ter que no mínimo se retratasse. No mínimo, no mínimo. Vai perder mais uns mil aí. Não, muito desequilibrado. Mas sabe por quê? Mas ele é. Ele é assim mesmo. Mas ele precisa aprender que se ele quer se expor na internet, ele não pode ter esse nível de desequilíbrio, entendeu? Ele não tem inteligência emocional pra fazer isso. Como é que ele fica te exigindo a coisa? Eu trouxe o caso dele aqui, porque foi um caso que repercutiu. Eu queria dar voz pro... Porque eu gosto de trazer uns casos assim. Eu trouxe ele, eu trouxe o cara lá de Goiânia. Mano, o cara de Goiânia se ferrou muito, perdeu meio milhão. Brincando, assim. E aí, ele tem uma filha que não sabe se é dele. Mulher levou tudo, cara. Tudo, tudo aqui de São Paulo que ele tinha. Mano, negócio bizarro. Bizarro. Ele sem ver a filha, morando junto com a mãe, ela ficou no apartamento que ela botou ele pra fora e ficou trazendo o cara da rua pra dormir com ela. Nossa. Pesado, pesado. Por causa da Maria da Penha e tal. Enfim, o Getúlio, né? Eu trago esses casos aqui de caras reais. Eu trouxe o Alexandre, o ex-marido da Ana Hickman. Eu vi que eu não consegui assistir nenhum, mas vai ser interessante. Aí eu trouxe por causa disso e tal. Mas se eu não trouxesse também ele ia me xingar? A questão é essa, cara? Pô, bota a mão na consciência, né, cara? Você não pode fazer esse tipo de coisa. Já pensou se eu fosse xingar todo mundo que me ignorasse na vida, na internet? Na internet as pessoas não têm tempo. As pessoas são culpadas. Você não é o único que tá mandando mensagem. Você não pode sair xingando os outros assim, cara. Não, fez um vídeo, um rio, assim, me detonando. Não, esse cara tá prendendo, entendeu? Sendo que você só falou assim, ah, cara, tô vendo aqui o que tá acontecendo. Não, eu falei, cara, na boa você também tá errado. Olha aqui, como assim esse cara? Tipo, aí começou, ah, mas é que eu sou autista. Ah, mas é que isso. Mas é que ela me enganou. Tá, então, tipo, beleza, ela é uma mau caráter, mas você é, no mínimo, burro. Tipo, não vou... Ele tá errado, entendeu? Ele tá muito errado. Como é que você conhece uma mulher na internet e depois de duas semanas vai morar com ela? Não existe, não existe, Júnior. Não existe. Como é que eu vou falar... Beleza, menina é mau caráter, só que, cara, não, não, não vou ficar, sabe? Não é, não, não é assim a vida, não. Gostou desse corte e não quer perder nada do canal Mais Redpill do Brasil? Já se inscreve aqui no Redcast e pega a visão.